Música Senhoras e senhores, saudações! Aqui que eu os falo é o Netão e falamos direto da Ag Auto Mecânica do Mato Grosso. Sejam muito bem-vindos ao PDM 4x4 o seu canal de caminhonete do Youtube olha o que está chegando aí, uma Raylux coisa rara, coisa rara Raylux com a roda caída o que aconteceu ali? pelo estado de lama do carro você já vê que é um carro que anda em locais muito precários e aí, ao que tudo indica um buraco ou um pivô escapou e a roda tchuf pra trás a gente vai tirar agora de cima vamos fazer um uma avaliação pra suspensão aí e já já temos mais um PDM 4x4 pra vocês turma e essa Raylux está embarriada imagina onde ela anda ó, pivô superior escapou beleta flexível tudo vamos ver o que aconteceu vamos ver o que aconteceu e aí aí A CIDADE NO BRASIL 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 MÚSICA MÚSICA CIDADE NO BRASIL 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 Esse é o defeito do carro O rolamento Do diferente Do rolamento do peão O pequeno Olha como é que está bem ruim Essas marcas Essas marcas nos roletes Olha como está Mastigado Bem machucado E aí o que acontece Isso aqui ficou folgado Então pessoal Quando um peão está folgado O retentor do peão está vazando Como era o caso aqui E mais folgado Pode tirar porque vai estar com defeito Já tirou fora Aí vamos trocar Aí o rolamento A pista do rolamento ali Opa Aqui a pista do rolamento Aí que tem que fazer o que pessoal Vou trocar os quatro rolamentos Do diferencial Que é o do peão pequeno O pequeno O grande Que fica aqui atrás E mais os laterais da coroa Olha com folga Bastante folga Olha Então vamos fazer uma revisão Aqui no diferencial dianteiro Trocar o retentor Certinho e bonitinho Então é isso aí turma Revisão brutal da Hilux Caiu a roda Chegou que a roda Vai trocar o semi-eixo Vai trocar o cubo Estão fazendo análise ali pessoal Do que vai ser feito ali Para baixar um pouco Essa caminhete tem aquele kit A altura bem hard core mesmo Bem Ó Alto Aí vamos dar uma baixada nele Para forçar menos a suspensão Que força demais a suspensão Tranquilo Moçada do BDM Dá uma olhada aí na revisão brutal da Hilux E a montagem do diferencial dianteiro Turma Que foi tirado Para fazer a revisão de rolamento Esses aqui são os retentores novos Turma Você já deve ter visto a diferença aí né Até 2015 Até 2012 12, 13 Aquele retentor menor Com defretor Esse aqui Vem esse retentor Baugual Aqui ó Mais bagualado Olha que retentor brutal Então essa parte de retentor Moçada Eu sempre uso o original Eu acho que O retentor é uma peça de muita importância Para a gente não usar o bom Então os três retentores originais Toyota Motor Corporation Made in Japan Toyota Genuine Parts Lexus Genuine Parts 90311 41009 Na Toyota pessoal Todo retentor começa com 90311 Você viu o número da Toyota original 90311 Saiba que é o número de retentor Aqui os rolamentos Igualmente de qualidade Coio Turma Coio Olha aí Faz meio de em Japão Deixa eu ver aqui Origem em Panamá Tá bom Coio Os rolamentos Tá aqui desmontado o diferencial Aí uma dica pessoal Para os montadores aí Se você desmontar o diferencial Deixa aí E por acaso ficar na dúvida O rolamento pessoal Tem essa ruela de encosto aqui Tá vendo Então tá A ruela A ruela furada Fica do lado da tampa Do diferencial E a ruela que não tem furo Que já é a capa nova Que já foi colocada O pessoal já tá montando Os rolamentos Novos do carro já E a Essa ruela aqui Sem furo Que é lateral Sem furo Vai do lado Vai do lado Da carcaça Beleza Então a ruela de encosto Sem furo Do lado da carcaça A ruela de encosto Furada Perfurada Do lado da tampa Mais um rolamento ali E assim nós vamos fazendo A revisão brutal Da Hilux Olha ela aí Brutal Só tá faltando isso aí A suspensão dianteira Já com todos os componentes Prontos Corpo do amostete Já trocado nesse semieixo Semieixo Do lado de lá Será trocado Esse que estragou O cubo novo Já tá no lugar também Ó o cubo novo aí PFI E o diferencial dianteiro Daí ela foi tirada Ó o eixo completo Esse traseiro Esse dianteiro Removido Pra fazer a revisão brutal Então é isso aí Galera Senta Mete a voadeira Nesse like Meu povo Moçada do BDM A revisão brutal Da Hilux Igualmente brutal Essa Hilux Ficou incrível Com essa decoração De barro aí Não ficou Ah pai Eu quero nem pincar Nem lavar ela Ela assim Porque ela ficou Top demais Hilux Nasceu pra ficar assim Né Esse é o habitat Natural da Hilux Dessa forma aí Muito bem moçada O diferencial dianteiro Vocês já viram Foi trocado os rolamentos Retentores Rolamento de agulha Tudo trocadinho Ó pessoal Silicone cinza Como você já conhece Nosso protocolo Tudo vedado No silicone Esse lado Tocou as coifas Fez troca de coifa Bieleta Suspensão Aqui Tudo mais um pouco Esse lado Trocou o semi-eixo Que quebrou Arrancou a roda E quebrou E o rolamento E o rolamento do cubo Pessoal Rolamento do cubo novo Olha ele aí Tá vendo Esse lado já foi montado E o lado de lá Está sendo Está sendo montado E aqui Como você já sabe Eu estou usando Todo cubo aqui na Agua Auto Mecânica É da PFI Da Perfect Perfect Fit Indústrias Lá dos Estados Unidos Esse aqui já tirou a caixa Já Aí o que acontece Essa caminhonete Vai ser Uma baita De um campo de prova Para o PFI Onde ela anda Vamos descobrir agora Se o rolamento do PFI É bom mesmo pessoal Nós vamos descobrir agora Vamos monitorar Essa caminhonete Ela sempre Está sempre aqui Fazendo revisão E vamos ver quantos quilômetros Esses Esses rolamentos Esses cubos da PFI Vão Vão Percorrer Vocês lembram Como é que estava a folga Aqui ó Isso aqui ó Era o óleo Do diferencial dianteiro Estava saindo aqui Jogando aqui já A gente trocou Fez a revisão Do diferencial Já colocou no lugar E está aí Montando Essa revisão Brutal Essa foi brutal Hein turma Brutal Mas está beleza PDM no ar Aproveitando Essa ralhou De fundo aqui Você sabe Que horas São agora É a hora Do like Pessoal Sabe por que A gente sempre Diz em todos os vídeos Dá like no vídeo Se inscreva no canal E compartilha Porque existem pessoas Que estão assistindo Nossos vídeos E nas primeiras vezes Eletricista Pidio E aí Existem pessoas Pitor Pidio E existem pessoas Que vêm no vídeo Pela primeira vez Pitor Segura a lixa Aí Pitor Já estava no meu trabalhador Agora vai parar E aí Existem Retomando O raciocínio A gente fala sempre Nos vídeos Se inscreva no canal Ative o sininho Compartilhe as suas redes sociais Porque existem pessoas Que assistem os vídeos Pela primeira vez E muitos Não são inscritos No canal Então a gente tem que Falar sempre isso O canal é crescendo 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 Então pra você Que já é inscrito Meus parabéns Estamos juntos Você faz parte Da grande família BDM Pra você Que não é inscrito Se inscreva no canal Ative o sininho E compartilhe as suas redes sociais Beleza turma Então é isso aí BDM no ar 3, 2, 1 Competite do Nando 3, 2, 1 3, 2, 1 BDM show Revisão brutal Da Toyota Railux Moçada Pronta Ela até mudou A posição do elevador Que ela já saiu do elevador Já foi dar uma volta preliminar Já testamos Usa a tração Tá funcionando tudo Olha como é que ficou Pivô novo Semi-eixo novo Bieleta Rolamento do cubo Sangrou o sistema Sangrou o sistema do freio Flexível novo Pivô, mola Tem kit altura Buchas de bandeja Revisão do diferencial dianteiro Feita Nesse lado aqui A gente trocou as coifas Pronto Vamos entregar o carro Hoje Vou ver se dá tempo De nós mandar lavar ela Aí o freste Não é que foi dar uma volta Nela agora E descobriu Que o ABS Não tá legal E ele já também Já detectou Que o problema Está no sensor Da roda Aqui ó Estava testando O sensor da roda Dessa roda Se eu não me engano Que ele falou Então já vai mexer Também já no sensor Então pessoal Estava nesse elevador Já andou Já virou ela De cara pra trás Ah falando em kit altura O pessoal perguntou Pra mim de amortecedor Né O que que faz Ó Tem um kit altura Aqui no bar Olha aqui a O amortecedor O que que eu faço Eu soldo O olhal Esse lado aqui Deve ser melhor Pra mostrar Eu soldo Eu pego outro Amortecedor usado E tiro aquela Olhal da bucha E soldo Um em cima da outra Tá vendo Aí aumenta O custo do amortecedor Foi trocado óleo Diferencial Feito todo o serviço Beleza turma Então revisão brutal Da Toyota Raidux Terminada Pronta Testada Aprovada Olha Vai acabar de Rematar ela aqui A parte de Luzes Aquele talento Da águia Automecânica Padrão águia E agora Sabe o que nós Vamos fazer agora Perguntas e respostas Do BDM Para nós Alegria Então vamos lá Vamos começar A responder As questionamentos Da semana Cada pergunta Legal Vamos Então é isso Moçada No BDM Vamos começar A sessão Perguntas e respostas Na semana Pessoal Estava ali agora Comerido No chinês Fazendo o primeiro Balanceamento Da Da Alegria Automecânica Um cliente nosso De longa data Um Adão Railotes dele O que que se chama Railotes Primeiro balanceamento Railotes do Adão Coloquei até as fotos Daí na comunidade Dá uma olhada lá No Facebook Também coloquei também Já curte lá no Facebook Curte aí na comunidade Comenta Enfim Manda bala E agora pessoal Vamos começar As perguntas e respostas Do BDM Galera E para a gente começar Pessoal Temos o Emerson Melo Ele falou assim Netão Beleza Você troca os parafusos De cabeçote Só quando faz O motor completo Ou até mesmo Quando faz Uma troca de junto De cabeçote Só Abraço Netão Sábado Aguarda a resposta Beleza Melo Ô Melo De carro a gasolina Eu troco Todas as vezes Que troca junto Carra a gasolina Trocou A vez De cabeçote Eu coloco Parafuso novo Só se não tiver Mesmo Mas E como Parafuso original Tá Pessoal vai achar Agora que eu sou Fanboy da Toyota Verdade De Quando é Um motor Toyota Que as vezes Eu prefiro Deixar o Original Parafuso original Mas geralmente Quando faz De motor Sim Parafuso novo E Quando é de outra Marca Que não seja Toyota Ou Honda Parafuso novo Aliás Exatamente Quando não for Nem Toyota Nem Honda Parafuso Quando for Toyota E Honda Eu opto Deixar o original Por incrível que pareça O Lucas Cardoso Falou Bom dia amigo Eu tenho Um S10 Diz De cabine Simples Quando piso No freio Bruscamente Faz barulho De ferro Com ferro Na dianteira Já troquei Já troquei Disco De freio De pastilha Mostra De traseiro Busto De um Mel E nada No barulho De um Você pode Me ajudar Lucas Cara Como o carro Não está aqui Mas eu tenho Uma noção Do que pode ser Esse barulho Sabe onde é Eu vou pegar Essa pastilha Aqui E vou mostrar Para vocês Aonde está Esse barulho Esse barulho Está bem Dá uma olhada Nessa pastilha Se você comprou Se ela vem Com essa proteção Está vendo A pastilha Aqui Pessoal Está vendo Essa proteção Aqui Essa chapa Essa aqui É a linha Premium Da ferro Pastilha de cerâmica Essa chapa Aqui É que faz O ruído Eu tenho quase Certeza Que o mecânico Montou A sua pastilha Sem essa chapa Dá uma olhada Se está Só as costas Da pastilha Direto Com o pistão Se tiver O problema Está aqui Ou você coloca Uma ferro De cerâmica Que já vem Com essa chapa No ruído Ou você pode Comprar A chapa No antirúrido Que vem Separado Também Mas na confeccionária Só E vai ser difícil A gente tem que pedir Então se você tiver Nesse 10 Essa ferrolo Compra Que ela já vem Com essa chapa Antiruído Aqui Essa chapa Atrás Das pastilhas Pessoal É para ter Esse barulho De ferro Um barulho Bem grosso Um barulho Assim Não é isso Exatamente É aqui Nas costas Da partilha Esse barulho Beleza Cartoso O Eberton Janta Perguntou Pergunta Do sábado Netão O que faz Para secar A barriga O que você faz Para secar A barriga É Usa o atuário Beleza João Silva Falou Fala Netão Tudo certo Minha raiva Em 2013 Com 140 mil quilômetros Tem 3 picos Os laranjas E 1 pico O mais perto Parabéns Não sei se é 1 ou 4 Da borrachinha preta Se ele queimar Leva um outro pico Juntos Grande abraço A família PDM 4x4 João Silva Se ele queimar Pode sim Levar um ou dois Junto com ele O mecânico Já mediu Se dá A parte de Ali Da tensão do bico Que está nos mil Para impedir Mas Cara Já tem 3 laranjas E 1 preto Eu já conseguia Trocar esse preto Não custa nada O SW4 O SW4 O SW4 O SW4 Tinha 2 preto E 2 laranjas Estava bom Viajou Para o final do ano O que aconteceu Queimou Os 2 pretos Chegando em Dourados Queimou Os 2 pico pretos E o molão Do bico Que é aquela coisa A gente não troca Mas Eu tinha conseguido A trocar Tá bom O Maurício Cavalcani Comentou Naquele vídeo Do cardan Do alinhamento Do cardan Foi exatamente Isso que aconteceu Com a minha Eu não sabia Que tinha que marcar Já que eu não conhecia O canal ainda KKKK E o mecânico Que trocou O rolamento Não marcou Ele não Contou Desalinhado Mas estava Copilando Um pouco Na saída Como fosse Embriável Às vezes Não é só O alinhamento Pessoal Ali Tem a luva Esplica Do cardan Que se movimenta Certo E na conexão Do cardan Com A outra Luva Aí tem Um Eixo Entalhado Fixo Que aí Aquela Lua de trás Encaixa Dentro Com o rolamento Trabalhar Aqui Às vezes Não está Desalinhado Mas ficou Alguma sujeirinha Nesse Dente Tem que lavar Bem lavável E montar Certinho Encaixar Ver se não tem Folga Aquela Porca Segura Ali Também Ela costuma Estragar Pode ser Isso Tem que olhar Na porca De fixação Do rolamento Beleza Cavacante Aí Pessoal Bruno Marinho Neto Aquela Flácio Neto A minha raiva Já é 2006 E eu só uso O S10 Qual o problema Que eu posso ter Agora a resposta Sabadão Aquele abraço Beleza Bruno Cara O problema É o seguinte Em 2006 O S10 Não tinha se lançado Ainda Ou seja Seu carro Não foi preparado Para mudar Com o S10 Naquele vídeo Que eu faço Comparação Entre o S10 Comum E esse vídeo Aqui Eu falo Que o S10 Basicamente Ele não tem A lubricidade De o S500 Comum Devido A baixo De um enxofre Certo Esses carros De 2012 Para cima Que estão Preparados Para usar S10 O segundo Semento De 2012 Em diante Ele vem Com um tipo Entre aspas Tá pessoal Pelo amor de Deus Tem sido Definitivo Corrigir Uma Iniquilação Por dentro Os metais Já estão Preparados Para usar S10 É como Se fosse Um carro A álcool Ou um carro A gasolina Lembra O carburador A álcool Que ele vinha Cromado Por dentro Para aguentar A acidez Maior Do álcool Pois então Mesma coisa Eu não vou Nesses carros Preparados Para usar S10 Se você Tá usando Tá gostando Talvez Não possa Ter problema Nenhum Já aconteceu Aqui Do cara Usar S10 Voltar Comum E o carro Ficar Loco Não ficar Legal Até Que ele Não Bico Algum Outro Tipo Mas Se possível Eu for Cara Agora Para mim Te aconselhar Para trocar De óleo S10 Cara É difícil O óleo S10 Ele não Economiza Mais Tá Como o pessoal Já tem Que economia Óleo S10 Economiza Mais Não Economiza Mais Não Aumenta Inclusive Eles sujam Como até Falou No comentarista Aí No vídeo Ele falou 11% De óleo Vegetal Negócio Assim que Diz No comentário E Acho Que as Ideias Tem Até Mais Na Minha Camionese Eu uso Comum Camionese 2012 Para baixo De 2015 Para baixo Eu sempre Conselho A usar O comum Tá bom Agora Se você Tá usando E não Tá Tendo Um Problema Tá Tacionando Cara Igual Eu falei Para você Mudar Às vezes Pode dar problema Aconteceu aqui O contrário O cara usava Comum Justamente isso Ele usava Comum Na Rai Lopes 2015 2014 Passou a usar Esses 10 Queimou os bicos Se bem que eram os bicos Precos também Aquele bico Da borrachinha Então Cara Pois é Problema Problema Acho que não vai ter Não Tranquilo O T.R. Sousa Perguntou Se possível Mostre algo Sobre Feixe de Molas Da Rai Lopes A minha Está muito baixa Na parte Traseira Não sei Se é Amorcedor Ou Feixe de Molas O T.R. Seja A dianteira A Rai Lopes Geralmente Veja só Geralmente O problema De ficar Baixa De um lado É na dianteira Inclusive Tem um vídeo Nosso no canal Que é o vídeo Deixa eu ver Qual que é Aqui O vídeo 161 Que eu mostro Como corrigir A altura Da suspensão Da Rai Lopes Assista esse vídeo Procura Lí no 161 Se couber O carro Aqui Eu coloco Aí você vai Lá assiste Com a certeza Que pode ser Na dianteira Se por acaso Continuar A diferença Se você Fazendo Os Andes Essa aí Esse kit Da Rai Lopes A própria Toda Que estava Arromada A dianteira E continuar Abaixa A traseira Inverte Os molejos De larga Aí se continuar Você tem que fazer Rebater Os molejos Tranquilo O Daniel Porre Comentou Parabéns Você demonstra Realmente Alto grau De profissionalismo Estou Querendo Comprar Esse carro Conseguido Do modelo Ano 1515 Daniel Porre A estável 415 É tão Boa Que eu estou Comprojeto Para esse ano Para comprar Uma Uma 1515 Ou uma 1415 Que é muito boa Eu aconselho A comprar É excelente O carro Excelente Está Corrigido E ele também Falou assim Por favor Poste mais vídeos Sobre SW4 Daniel Tem bastante vídeo No canal Já Quando você estiver Usando um computador Um notebook Desktop Tem aquela lupa Você entra no canal Você entra no canal Não é na busca Do YouTube É dentro do canal Entra no canal Tem uma lupinha menor Aqui Está escrito assim Início Vídeos Playlist Comunidade Canais Sobre Aí em seguida Tem uma lupinha Nessa lupa Você coloca a palavra SW4 Vai aparecer Vários vídeos De SW4 Do canal Beleza Daniel O belo falou Netão Cadê o Messias Não colocou mais Diz dele nos vídeos E ele gostou velho Ficou bom O Fabrício de Souza Por favor Netão Vocês são sensacionais Profissionalismo Conhecimento Valeu Fabrício Obrigadão Tampar Pela consideração Faz toda a diferença Na retirada do tanque Sobrando do banheiro O tanque Após o combustível Entra lá no sistema Entra muito lá no sistema Até trocando Filo de combustível Entra lá no sistema Então Quando você faz Qualquer serviço No da linha de combustível De qualquer carro Adígio Tem que ser sangrado Não caso disso pessoal Até carrega gasolina Esses carros Injeção eletrônica Que tem Bico Injetor Precisa dar uma sangrada Antes Tem que fazer A manhã que eu vou sempre aqui É montar o filtro De combustível Cheio Tá bom Eu sempre Sempre Eu sempre Montro de combustível Cheio Quando a gente trabalha Com pressa Que mexe Na linha de combustível O Maurício Cavalcante Falou assim Meu sonho É fazer isso Na minha também Uma revitalização Um dia eu faço E quando for fazer Vai ser na raquinha Automecânica Ô Maurício Valeu Cara seja muito bem vindo Traz a sua carbosa Para cá Então Carboza Que a gente vai ter Muito prazer em ser com ela O Edinaldo Que mais tentou Boa tarde Os bicos da Railox 11 e 11 Não são os mesmos Na noite Em setor de 10 Os dois de 2011 Não dão reparo Não Guinaldo Não são Os mesmos bicos O bico 2011 É o bico Exclusivo Desse ano Inclusive Eu não gosto Desse ano É um bico nojento Problemático Rui de acertar Você mexe com o bico Me dá outras coisas A 100 minutos A gente não apaga mais Tudo que você imaginar Nesse ano Anos e 11 Deu na Railox E dá reparo Assim Mas é um bico Milindroso Aí de 2006 A 2010 É um bico 2005 na verdade De 2005 A 2010 É um bico E de 2012 Segundo semelhancedor de 2012 Até 2015 É outro bico Das borrachinhas Do famigerado Sem fio Beleza Mas a gente dá reparo Assim Moçada O Gietal Falou assim Amigo Outra pergunta Muito importante Vale a pena Comprar uma ronda cívica Em 2008 Gietal A verdade Tem que ser dita A ronda É a Peps Da Toyota Entendeu Toda copa Tem sua Peps Entendeu Todo Palmeiras Tem seu Corinthians Então toda marca Tem seu rival E a ronda É a rival Do Corolla Mas vários Carro da ronda E da Toyota Pode comprar Tranquilo Qualquer ânimo É difícil O único ronda cívica Que eu não consigo comprar É o bem antigo Acho que de 2001 Que era 1.7 motor Aquele carro Teve um problema De desempenho Chegava em subida Eu não podia subir Eu nem lembrei Qual era a solução Do carro Faz tempo Só me lembro isso E do Corolla Do Brand Fit O problema Que ele tem O 2003 A 2007 É 78 É baixar o óleo Do motor Mas isso também Corrige Você trocando Com 5.000 Como eu já falei Nos vídeos Aí E usando o óleo Correto Completando Porque o óleo Baixa Todo o motor Consome óleo É cliente Que coloca Um óleo Qualquer Aconteceu Uma pessoa Que com o Golf Né E perguntou A troca do Golf Para puxar Fiz o assumento Para ele Do carro Dele Um Golf Desse Mas não Foi ele Que falou Até assim Ah Tá longo Não sei o que O Zé Maixinho Troca por tanto Peraí O Zé Maixinho Vai botar o óleo Porque no seu carro E depois estraga Né Virando Talda Moura Do futuro Então Tirando Tirando esse Projeto Corolinha Mas tem Todos No Cid Vamos voltar No Cid Se não Eu me Estenda Resposta Pode Comprar Sim Tranquilo Esse Cid 2008 Eu não ganhei No Cid Já Pode Comprar É Excelente Car Qual De 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 Moçada E Pajiste Nas Preguntas E Espostas Do BD A 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 Fiz a troca completa com o motor multi ATF, com o zero barra, valeu amigo, valeu assistido Oliveira, cara aqui a gente está aí para ajudar mesmo, evitar que vocês sejam enganados por profissionais mal intencionados, que vocês cuidem melhor dos seus carros e que saibam valorizar os mecânicos honestos e que saibam trabalhar, pessoal, se você quiser usar o carro, você faz coisas como lubrificação, pintura, entendeu, pintura não me diz assim, uma pinturinha não, pintar um parulamato, uma pintura do índio, do retrovisor, um suporte, um coceiro, um polimento, uma limpeza do banco, você pode fazer, agora a parte do mecântico não faça não, paga o mecântico, então esse é um dos objetivos do BDM, ajudar vocês a dar limites aos carros e saber escolher mecânicos profissionais, beleza turma, beleza moçada, então é isso aí, cara estou muito feliz, esse ano ninguém falou de uma aranha ainda, né cara? Pessoal, como vocês já sabem, todo sábado nós temos as perguntas e respostas do BDM, faça suas perguntas toda semana, vou pegar os melhores perguntas, os melhores comentários, falaremos dele daqui no sábado, beleza? Águia, a onomecânica, respeite por você, respeite por sua caminhonete, até o próximo vídeo, se Deus quiser e aquele abraço! não vai embora não pessoal, espero um pouco semana que vem tem um vídeo de motor de Silverado que eu estou preparando o vídeo vai ficar incrível porque o motor chegou com problema e tinha uma coisa bem pior então aguarde, semana que vem vídeo de Silverado, beleza? ... ... ... ...